A morte acabou, será quem tentou correr? Quando bater de frente, bate o FIJJT! Acima Leão, quero te ver campeão Verde azul e branco na que botada Vamos Fortaleza, levanta essa taça Quero ser campeão Hoaaaah! Hoaaaaah! Ninjo! Jason e oi! Hoaaaah! Vem vai passar Samis ca对석 em mano Amor! Ca对 falecą Quero Vê campeão Vermelho, azul e branco na arquibancada Vamos Fortaleza, levanta essa taça, quero ser campeão com o, 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 com o. Vamos Fortaleza, meu amor, eu enfio suas flores, meu amor, eu enfio suas flores, meu amor. Vamos Fortaleza, meu amor, eu enfio suas flores, meu amor. Vamos Fortaleza, meu amor, eu enfio suas flores, meu amor. Vamos Fortaleza, meu amor, eu enfio suas flores, meu amor. Vamos Fortaleza, meu amor. Estou ladrado, está sempre guardado, dentro do meu coração Altivo, sua vida sempre foi um arco Quando moro eu quero em você também Sobre o tricolor de aço no campo Com a arte mesmo que não tem rival Todo meu valor é sensacional Sobre o tricolor de aço noberto Tua vida representa o norte Com a arte mesmo grande e forte Sem demonstrar cansaço Receba o sincero Abraço pra torcida tão leal Tanto em colo de aço Leal, 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 leal Começou o tricolor Começou o tricolor Começou o tricolor Tanto em colo de aço no campo Com a arte mesmo que não tem rival A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL